Um banho de floresta fica completo quando você encontra uma cachoeira. Aqui na cachoeira você tem uma quantidade gigantesca de íons negativos, que são anti-estresse, que limpam o nosso campo energético, que combatem os radicais livres. Então, tomar um banho de cachoeira, água gelada, melhor ainda. Quanto mais gelada, melhor. Cuidado, não ser muito fácil, às vezes. Mas o banho de gelado, comprovadamente, cientificamente, tem características extraordinárias para a sua qualidade de vida. Então, é isso aí. Esse é o convite para você que está querendo fazer uma imersão no carnaval desse ano. Nós estaremos na cidade de Prudentópolis, a cidade das cachoeiras gigantes. Mais de 90 cachoeiras, fazendo trilhas, comendo alimentação orgânica, biodinâmica, comendo peixe colhido ali no ar, mel de abelhas sem ferrão colhidas ali, ritual de cura na fogueira. Nós vamos trabalhar a cura ancestral, a cura da relação com seus pais. Então, se você quer tirar um momento para mergulhar dentro de você, para pular o carnaval, para dentro de você, buscando a sua essência, vamos conosco para Prudentópolis, nesse carnaval quântico. Então, comenta aí carnaval, ou clique em algum link que está nesse vídeo, para que você possa desfrutar, investir em você. Você é o maior ativo da sua vida. Vamos nessa?